Eu vou ganhar! Vai, Vivi, corre! Vivi, vai ganhar! Mentira, mentira! Vai, Vivi! Vai, corre! Você vai ganhar! Vai, filha! Ih, ih, ih! Não vai! Não vai! Agora a gente vai num outro parque, meu marido falou assim, que ele acha que lá deve escorregar melhor, né? Então vamos lá, só que antes disso, ele tentou ligar o carro, nosso carro elétrico, e tava dando que a bateria do controle tava, tá bem fraca. Então ele vai aqui trocar, a gente tá aqui na Toyota trocando, é rapidinho, é só trocar a bateria do controle, e já vamos. Né, Vivi? Menina também! Menina também! Estamos aqui na Toyota. Pronto, trocou, vamos ver se é o problema da bateria mesmo. E aí? Agora sim, você entrou, já mudou ali o painel. Você falou que só quer comprar carro aí, ó. Ah, tá, a gente quer. Olha quanta criancinha! Vamos? Seus são os seus amiguinhos, Vivi? São seus amiguinhos? É do papelão? A grama aqui também tá molhada, acho que não vai escorregar. Então, ué, 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 gente, vocês só ficaram com essas cenas do início do vídeo. Só no verão, né, Vivi? No verão, assim, no verão dá. Ah, mas vamos tentar, que parece ser mais lisinho, depois a gente tira. É que a gente tá com meia vergonha, que tem um monte de gente aqui. Tem escolas aqui. Olha que bonitinho, eles estão aqui fazendo piquenique. Hoje a Vitória está toda florida. Né, Vivi? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Agora eu vou me dedicar aos estudos, eu preciso editar também o vídeo, né? E vamos ver, vamos ver, vou estudar um pouquinho aqui, vou tirar 30 minutos pra eu fazer uma aula, depois eu vou pôr as crianças pra dormir, enquanto isso as crianças estão assistindo alguns desenhos. Já fizemos tudo, já jantamos, já jantamos, já fizemos atividades, só falta eu lavar a louça. Mas eu coloquei prioridades, eu vou estudar 30 minutos por dia, vou me dedicar mais pra esse estudo, né? E depois eu vou pôr as crianças pra dormir, daqui 30 minutos é cronometrado, né? Pego a aula, pronto, já acertei, já tinha deixado agendada a minha aula. É isso, gente, já vou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho